Olá! Sejam bem-vindos a Cerebral Influencer! Neste vídeo falaremos sobre as aberturas temporais, um tema extremamente fascinante, capaz de mudar a nossa visão de mundo. Contudo, torna-se praticamente impossível de abordar sobre esse assunto sem antes falar um pouco sobre a história do seu criador. De fato, surpreendendo toda a comunidade científica ao publicar um relatório endereçado à Academia de Ciências de Paris, o jovem Jean-Pierre Garnier Mallet, nascido na França no ano de 1966 e recém formado em Física aos 22 anos, neste polêmico artigo defendia uma teoria inusitada, declarando ter feito uma notável descoberta sobre as propriedades do tempo. Alguns anos mais tarde, com o avanço de suas pesquisas, os seus estudos contribuíram para a evolução da ciência de modo geral, explicando sobretudo o mecanismo da vida de maneira totalmente inovadora. Fato esse que rendeu-lhe o tão aclamado Prêmio Nobel de Física. Sua teoria verdadeiramente permite explicar o sistema solar e o seu funcionamento em ciclos de 25.950 anos, possibilitando, com o desdobramento defendido em sua tese, o cálculo da velocidade da luz pela primeira vez em toda a história da humanidade. Esse cálculo, por sua vez, baseava-se na existência de uma energia antigravitacional relacionada à energia gravitacional como complemento de uma energia de troca. Em outros termos, este grande gênio comprovou cientificamente que, sem um observador, nada poderia existir no universo, uma vez que, de acordo com a sua teoria, na ausência de um observador, igualmente não existiria espaço, justamente pelo movimento desse estar intrinsecamente relacionado à figura do observador, não existindo assim também o tempo. Explicando melhor, a ciência, por princípio, sempre buscou diferenciar o observador do espaço observado, assim como uma partícula sólida, por exemplo, pode ser considerada, nesse contexto, como a observadora do seu próprio tempo e espaço. Contudo, a teoria da abertura temporal, lançando luz sobre esse insondável mistério, demonstrou que todo o horizonte observável de qualquer partícula tratava-se, na realidade, de uma outra partícula evoluindo em outro espaço. Neste aspecto, o tempo entre uma pergunta e a sua resposta definiria o tempo de adaptação de uma partícula que utilizava este mesmo tempo em seu espaço, absolutamente definido e delimitado pelo seu horizonte. Assim sendo, uma aceleração da passagem do tempo, mesmo que em um horizonte interceptível, desdobrado a partir do primeiro, permitiria, sim, que uma partícula desdobrada da partícula inicial e, evoluindo de forma similar, obtivesse a resposta antes que a partícula inicial. Desta forma, a aceleração do tempo poderia ser tamanha que a partícula inicial não tivesse tempo para ser nem por um instante, enquanto que a partícula desdobrada, em contrapartida, teria todo o tempo para obter a resposta à sua pergunta naquele exato momento. Fato esse que, em última instância, necessitaria da possibilidade de acelerar o tempo de desdobramento da partícula inicial em frações imperceptíveis, que foram batizadas de aberturas temporais. Apesar de sua aparente complexidade, como contribuição fundamental, essa teoria traz à tona a contenção de que cada um de nós pode realmente moldar o nosso futuro, tanto em termos individuais quanto coletivos, cocriando, assim, a nossa própria realidade. E você, já conhecia a teoria da abertura temporal? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!